Você saiu, foi na Santa Catarina. Ficou lá quanto tempo, Santa Catarina? Cinco anos. 92 ou 97. Aí depois voltou para o Rio. Aí voltei para o Rio. Lá eu consegui finalmente realizar meu primeiro sonho no jornalismo, porque era ser colunista. Então eu fiz vários jornais lá na RBS TV, com apresentador, editor, apresentador. O último foi o Jornal do Almoço, que até hoje é o principal produto da RBS TV no Rio Grande do Sul e da NSC hoje em dia, que a RBS TV de Santa Catarina mudou de nome, mas continua com o Jornal do Almoço, era o principal jornal. E era colunista do Diário Catarinense, que era o jornal do grupo RBS. Você escrevia sobre quem? Televisão. Local. Porque era assim, o caderno de TV do Diário Catarinense era o caderno de TV do Globo. Lembra aquela revista da TV do Globo? Era a mesma revista, acho que eles tinham um acordo com o Globo. E eu falava, pô, a gente tem uma emissora nossa aqui local. E só tem notícia da Globo Rede, não tem nada local. Não posso pensar numa coluna, numa página, só falando da nossa televisão aqui de Santa Catarina, aí acharam o máximo. Acho que a coluna existe até hoje. Aí lancei essa coluna. Mas na RBS TV, agora que acabou, eu posso falar. Eu passei pela primeira situação, passei várias situações estranhas em televisão já, estranhas. Eu sou um cara muito correto. Eu sou um cara muito honesto. Eu não sou o Lula, mas eu sou muito honesto. Eu sou muito correto, muito ético. Eu não saio da linha, eu sou reto. E eu, quando fui para o Jornal do Almoço, que é um jornal, mas ele tem uma cara de revista eletrônica, então ele era ligado à produção e não ao jornalismo, eu fazia o que seria o SPTV segunda edição, o RBS Notícias. E fui deslocado para esse Jornal do Almoço. E me lembro bem que esse era um jornal que, sempre no verão, como Florianópolis tem muito movimento no verão, ele sempre ganhava dois repórteres extras. Frila ficava ali três, quatro meses na emissora, vinham de São Paulo, vinham do Rio Grande do Sul. E nesse ano, meu primeiro ano no Jornal do Almoço, jornal todo reformulado, cenário novo, apresentadora nova, André Busato, que tinha trabalhado até na Manchete também, eu, mudou tudo. Mas aí o chefe, na época, não vou falar o nome, ele falou, olha, infelizmente, este ano, nós estouramos nosso orçamento, não vai ter equipe extra, a gente vai ter que se virar dessa maneira. Eu falei, mas como é que a gente estourou o orçamento? Não é possível. E aí comecei a ouvir, era uma equipe de 12 pessoas, comecei a ouvir relatos de várias pessoas da equipe, dizendo que esse cara pagava hora extra que eles não tinham feito. E ele tinha um esqueminha lá no departamento pessoal, o cara calculava quanto incidia de imposto, e a pessoa repassava o resto para ele. E aí, verba de produção, a apresentadora ia comprar um casaco, ou um brinco, um acessório, e ele botava uma coisa dele, comprava para ele, umas falcatruas, usava o motorista da equipe para fazer serviço particular. Esse cara estava no empregado, ele tinha que ser político. É, ele tem um caráter assim, bem próximo. Então, por exemplo, às vezes eu estava ali olhando o fechamento do jornal, acompanhando o fechamento do jornal, e de repente apareciam umas notícias que eram meio que beneficiavam alguma empresa, uma coisa qualquer de intercâmbio, sempre a mesma empresa entrando toda hora no jornal, e aí fui investigando, fui investigando, e descobri que havia muita coisa errada, muita coisa errada. E aí tirei férias, inconformado com aquilo, tirei férias, e fui a Alice Maria, que tinha sido minha diretora na Manchete, e era a fundadora, e tinha fundado a Globo News. Caralho, isso é minha pique, hein? A Globo News é de 96, em 97 eu tirei férias, falei, bom, antes de peitar o cara aqui, eu vou me garantir. Tirei férias, fui para o Rio, falei com a Alice Maria, falei, Alice, quero voltar para o Rio. Não falei a verdade para ela, falei, olha, Florianópolis é uma ilha sobre todos os aspectos, eu estou me sentindo limitado, acho que jornalismo forte, ainda que as praças sejam muito importantes, mas jornalismo é muito forte, Rio e São Paulo, Brasília basicamente, ainda que as pessoas queiram sempre saber notícias da rua delas, do bairro dela, jornalismo local é importante, mas se você tem um pouquinho mais de emoção, você quer... Impactar nacionalmente. Rede, você quer rede. E aí ela falou na época, nunca esqueci, falei, olha, eu estava com 11 anos de carreira na época, aqui eu não sei se eu tenho lugar para você, porque aqui é o que eu chamo de museu escola. Então você tinha umas figuras assim que tinham sido, Sandra Passarinho, por exemplo, tinham sido correspondentes internacionais na década de 70, 80, que estavam ali como editoras, como chefes, e uma galera muito nova começando, então era o museu escola. E a Alice falou, olha, agora neste momento, na Globo News eu não tenho lugar para você, mas eu vou te levar à editoria Rio, que é o jornalismo da Globo, da Rede Globo no Rio. Me apresentou ao Laerte Rimoli, deixei meu material com ele, troquei uma ideia com ele, voltei para Florianópolis, deu dois dias, ele me liga, olha, eu tenho uma vaga para você, você quer vir? Experiência, três meses. Eu falei, quero. Aí abandonei Florianópolis, voltei para o Rio. Como foi essa conversa com esse cara aí? Na RBS? É. Ah, eu fui ao chefe, falei, olha, tem um monte de coisa errada lá, está acontecendo isso, 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 eu não posso compactuar com isso, eu não aceito isso, está prejudicando o nosso trabalho. E aí, fizeram lá uma investigaçãozinha, e eu fazei, deixei lá o rolo, e me mandei. Mas o cara não te encheu o saco, foi de boa? Não, nunca fui a minha sardinha... Bleu! 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 Mam,am,am,am,am,am,am..